Se você morde, você perde. Se você fica legal, você ganha. Um indivíduo, ele nunca será educado se ele só souber ganhar. É o que está acontecendo com o seu cão. Ela sempre ganha. Por quê? Por mais que ela enche o saco, quem sai da sala é o cachorro da sua irmã. Quem vai para o colo é o cachorro da sua irmã. E a sua cachorra fica lá. E aí ela ainda fica lá e provavelmente ela para de encher o saco do cachorro da sua irmã e vai encher o saco de vocês, porque ela está com a energia lá em cima. Errado? É, ela fica arrumando quem está segurando a cachorro. Sim, ela quer brincar mais. Então o processo é mais ou menos esse. Na verdade é mais ou menos esse não. É esse. Você mostra que aquilo gera perda e você mostra como que ela tem que ganhar. E é óbvio, ela vai ter que pensar a cada cinco minutos como que ela faz para ganhar. E aí ela vai automaticamente, é o que eu sempre falo, mostrando o quanto o cão ganha, mais ele tende a parar de procurar o perder. Ele só quer ganhar. E ele começa a falar, bom, peraí, então se eu não morder, se eu não encher o saco, se eu ficar na boa, eu fico na sala? Então eu vou ficar na sala. Tchau! 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 Obrigado.